Quando você ouvir assim que o lugar de mulher é aqui ou ali e tal, lembre-se, nós podemos estar onde nós quisermos. Dá só uma olhada nessa reportagem que a nossa Ju fez. Salve, salve família! Tudo bem? Gente, hoje vai ser uma matéria muito especial, porque tem pessoas que nasceram com sonho pra ser médico, bombeiro, policial e hoje eu tô aqui pra realizar o desejo, o sonho do fundo da minha alma, que é aprender a pilotar avião. É isso, gente! Oi de casa! Pode chegar! Comandante Kelly, maravilhosa! Meu Deus, como assim? Você tem dois aviões aqui na sua garagem, mulher! E aí? Muito bem-vinda, minha querida! Ah, que demais você ter recebido a gente aqui! Muito bom ter você aqui! Você pilota e nas horas vagas é o seu hobby! É! É muito amor pela profissão, como começou isso, Kelly? Desde criança. Meu pai sempre gostou muito de aviação. Ele nunca nos deixou de levar na prainha lá em Congonhas, de ir na cabeceira do campo, lá no campo de Marte, de domingo à tarde, pra poder ver o pessoal decolando e pousando. E aquilo, desde muito pequena, eu falei assim, eu quero pular essa cerca, eu quero estar ali dentro desses aviões. É ali que eu quero estar. E como foi o momento que você falou, ah, tá vendo? Dá pra mim? A grande vitória! Puxa vida, eu juntei dinheiro pra fazer o primeiro curso teórico. Que legal! Paguei! Fiz! Passei! Agora vamos começar as horas de voo. Comandante maravilhosa, me tira uma dúvida. Como foi feita a transição de um avião pequeno pra um avião que, sei lá, cabe 300 pessoas? Eu comecei nesse avião pequeno. E aí eu fui adquirindo as horas de voo até me tornar piloto comercial. Nisso, eu já emendei o curso, vou fazer curso pra instrutor de voo. E de lá, quando eu tava com o currículo, meu inglês pronto, meu mídia superior já pronto lá atrás, e eu com bastante hora de voo, era uma época que tava tendo uma seleção muito grande na linha aérea. No caso, na TAM, na época que hoje é a nossa TAM. Aí foi a sua oportunidade. E aí, a partir daí, passei em todas as fases da seleção, fui contratada de copiloto pra voar o mesmo avião que hoje eu sou comandante. Você encontrou machismo, de alguma forma, até chegar onde você chegou? Eu comecei, ainda não eram anos 90. E até hoje, eu não vivi uma única situação de preconceito. E eu era sempre única mulher. Eu fui minha única mulher em todas as turmas que eu passei. Por quê? Até na empresa aérea, nas primeiras turmas, de aula, de contratação, tudo, eu sempre era única. A visão que a gente tem, que homem é piloto, mulher é aeromoça. Era essa a visão que eu tinha. E aí eu pergunto, por que a mulher não vai voar? Por que a mulher não vai fazer o curso? Eu não sei responder, porque eu amo. Tem que estudar, tá? Sim, e é pra isso que eu vim, né? Pra você me dar uns toques aí, pra eu... E a outra coisa muito importante, curso superior. Então, hoje... Então, aí, ó. Aí já tá me limitando demais. Não era isso o combinado? Eu achei que era... Qual seria o curso superior? O que você quiser fazer. Entendi. Agora sim, Brasil. Chegou o momento do maior mistério da aviação brasileira ser revelado. Estou perdida. Em primeira mão. Perdida, né? Meu Deus, você tá preparada? Ah, nunca. Pra isso, nunca. Vamos no seu quarto. Aqui. Ah, mentira! Como foi a emoção de vestir essa roupa a primeira vez, comandante? A grande emoção aqui, a cereja do bolo, são as quatro faixas. É aquilo. Quando a gente começa lá atrás, no aeroclube, no avião pequeno. Se passam os anos, você vai... Porque não é uma carreira de multissemanas, são de anos. Você entrou na companhia aérea, você entra como copiloto. Você vai ganhando experiência, vai mandando avião cada vez maior. E aí, chega tão sonhada seleção pra se tornar comandante. E você vira comandante. Ah! E a partir daí, é onde você ganha as faixas. Então, aí são as quatro faixas, tanto na camisa, quanto no paletó. O paletó faz parte do nosso uniforme. Então, assim, chegou o grande momento da gente revelar o grande mistério da aviação brasileira. E eu tenho quase certeza que a comandante Kery já respondeu essa pergunta alguma vez. Tá preparada, comandante? Vamos lá. Preparada pra essa nunca. O que você geralmente leva na sua bagagem? Ah, todo mundo quer saber, vai! Vai daqui pra Hong Kong. Gente! Eu sinto muito, mas eu acho que vai ser uma decepção muito grande, porque eu levo... Não é, tem uma galera que quer saber. Tem uma galera. A mesma coisa que todo mundo leva na mala. Eu tenho um estojinho de primeiros socorros lotado de band-aid. Ah! Ah, isso eu já não tenho na minha, interessante. Doutorante, aí a outra coisa que eu levo, uma camisola para todos os dias, desse camisolão, uma bermuda curta, tem a roupa íntima, tem a blusa de frio da empresa, que eu ponho com aquele paninho cheiroso, para a hora que tirar, parecendo que lavou agora, porque o plastiquinho não transpira, né? A parte que eu acho mais empolgante é você me ensinando a pilotar. Vai ser um gosto. Você acha que vai rolar isso? Vamos começar do pequeno? Vamos hoje? Ou você quer ir lá? Hoje, calma aí, não, calma aí. É assim, me pegou aqui. Me quero ir lá. É não? Você vai querer ir lá no ardeus do boring mesmo? É. É, a gente já quer começar em grande estilo. Eu quero falar paz. Literalmente falando. É, é grande estilo. Eu tenho um negócio de grandiosidade. Eu não vou pedir para a companhia, se ela autorizar, a gente vai. Mentira. É, vamos lá. Meu Deus, até o próximo tank. Uou, finalmente, trajada maravilhosa. Pronta. Isso aí. Muito obrigada por ter recebido a gente aqui, eu estou mega emocionada. E assim, vamos fazer o passo a passo. Você chegou na sua nave, você já sabe para onde você vai. Já. Já sabia. Você não pega nada de surpresa. Não. A gente já sabe a escala, sabe para onde vai o voo. Com isso, uns 40, 50 minutos antes do horário de eu estar aqui, eu já tenho a documentação do avião. Eu já sei a nossa rota qual vai ser. Eu já sei o nosso combustível que vai ser necessário. Eu já verifiquei toda a meteorologia do caminho. E aí é só chegar e começar a fazer todas as verificações que nós temos no avião e inserir esses dados todos para ele, para a gente começar a fazer nosso voo. Entendi. Eu vou poder entrar lá com você? Vai, né? Me leva. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vai passando devagarinho, vira de frente para mim, senta e agora passa suas pernas. Finalmente, comandante, muito obrigada. Você está realizando todo o meu sonho. Muito bem-vinda. Obrigada por ter recebido a gente. Mas e aí? Me explica onde eu tenho que apertar para voar. É tão simples assim, né? É, então, a primeira parte é você embarcar os passageiros, depois ter o ok de todas as equipes de solo nos liberando para o voo, autorização do nosso plano de voo pela torre de controle, e a partir daí sim que começa o nosso voo. Vai ter um tratorzinho que vai nos puxar para trás, nós vamos dar partida nos motores, dada a partida a gente checa se está tudo ok. Então esse aqui é o telefone que quando vocês falam a gente não entende muita coisa. Então, né? Pois é, é ele mesmo. Aqui você tem comunicação com quem? Aqui é a comunicação interna da aeronave. Falamos com os fit para os passageiros, falamos com os nossos comissários. Todo mundo entrou, o pessoal já viu lá fora, está tudo ok. E agora? Como que é o procedimento para taxiar? Começar. Então, para começar, primeira coisa, e muito importante, é ajustar as cadeiras. Ah, sim. Então, daquela forma que a gente falou, tem esse botãozinho. Ah, esse botãozinho aqui, olha, você vai apertar ele para frente. Primeiro vamos subir sua cadeira, que está muito baixa. Vê se você alcança os pés no pedal. Nossa, eu me senti tão curta agora, foi. Alcançou? Alcancei. Então vamos lá. Gente, está gravando isso? Olha aqui para mim. Ah, bom! E aí, para taxiar, você vai pôr a sua mão aqui, que aqui são, você vai acelerar os motores deste avião. Então você vai pôr uma mão aqui. Nossa, aqui é romântico. É assim? É, não. Eu achei tão linhoso. Você vai pegar isso aqui, vai acelerar todo para frente. Esse é o acelerador? Esse é o acelerador. Você vai programar a rota toda do avião por esses computadores aqui. Esse aqui é o teclado de acesso, tem dos dois lados. E você vai verificando o voo todo, se ele está voando aquela rota que você quer. E assim, como que divide? Qual é a sua... o que você faz, o que o piloto faz? Basicamente, é dividida a função entre o Pirate Flying e o Pirate Monitoring. O Pirate Flying é aquele que vai cuidar. A princípio, do piloto automático, do voo, do voo do avião, o Pirate Monitoring vai cuidar de monitorar este piloto fazendo isso. A gente taxiou, chegou lá, beleza? O pessoal falou... Pode decolar. É. Nesse momento acontece o quê? Quando o avião vai começar, tem um tape aí do seu lado, esse que tem o número 200 em cima, isso aí é o nosso velocímetro. Ele vai começar a correr até que ele vai chegar numa velocidade... Ela tem um nome técnico, chamada V1. É a velocidade que você vai começar a voar. Então, você vai começar a puxar pra trás, vai puxar, puxar, puxar... Até que ele decola, sai do chão e aí começou o seu voo. Ok. Começou o voo. Qual é o próximo passo? Começou a voar a primeira coisa quando ele estiver realmente voando e recolheu o trem de pouso. A partir daí, no momento que você quiser, pode ligar o piloto automático. Comandante, por exemplo, qual que é o voo mais longo que hoje existe assim? A partir de 12 horas, mais ou menos. E aí, como funciona o descanso? Nesses casos, a tripulação mínima são duas pessoas, um comandante e um copiloto. Nesse caso, vão duas tripulações inteiras à bordo. E aí, cada uma vai trabalhar exatamente metade do voo. Então, assim, é o transporte mais seguro. Ainda bem, né? Existe, né? Sim, sim. Comandante Kelly, muito obrigada pra mim. Foi um dos VTs mais incríveis que eu já gravei na minha vida. Obviamente, saindo daqui, hoje eu vou pegar o primeiro jatinho e vou voar, porque eu já tenho, né? A aula prática. Tá todo ok, né? Ju, olha, eu não quero te desanimar, não, mas é melhor começar um teórico antes. Mas, de qualquer forma, também quero te agradecer a oportunidade de nos trazer como assunto e que inspire as pessoas, porque realmente vai ter valido muito a pena. Chega mais! Obrigada pela oportunidade. Pra mim foi um presente! Beijo! Beijo!